Então, o primeiro movimento é ter a capacidade de deixar o movimento passar, certo? Agora, duas mãos. Com duas mãos, já não dá para fazer esse movimento nesse sentido, certo? Mas dá para ainda mover o mesmo preciso, a planilha na mão. E agora, vai entrar aqui. Então, aqui ó, pum, já quebrou o cotovelo da pessoa, gira para frente. Como agora são duas mãos, fica mais difícil que você querer puxar a pessoa. Você tem que quebrar a postura, o cotovelo quebrou, e agora ó, continua o movimento. Desequilibrou? Aí, traz para perto do rará. Traz para perto do rará, desembanho, manda embaixo. A hora que o carro está passando, entra para o passageiro. Primeiro movimento, quebra para os dedos. Está vendo? Está vendo? Ó. Bom, agora, vai girar, puxado perto do rará, entra para o passageiro. Vem subindo o bonde. Na hora que o bonde passou, você tem que pegar o bonde ou não. Vai lá. Peraça. Primeiro entrou, e fez muito dor ficar para cima. Aí, agora, não continua para o interior. Isso. Agora, abriu, passou o bonde, já entra o passageiro. A hora que o bonde está passando, você sobe. A hora que o bonde está passando, você sobe. Você tem que levantar na altura. Aqui, é, aqui que eu estou segurando. Ó, gira a mão. Gira a mão. Ó, só para a mão. Gira a mão. Ó. Gira a mão. Ó. Agora, para cá, não dá para você me trazer. Desliza um pouco, isso. Lá, você vai. Entrou o bolo. O cara, assim, pegou a... Tive mais precarido. Esse bonde meio que passou demais. Isso. 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 Entrou o passageiro, já não. O passageiro, já. Está atrasado. Está atrasado. Está quase caindo do bonde. Está atrasado, já está atrasado. Vamos lá. Bem geral. Então... Aí, agora. Ó. Já entrou o passageiro, já. Mas esse passageiro, ele não tem que ter um ponto de contato legal. No caso, o ponto de contato vai ser aqui, ó. Ó. Atenção. Devagar. Entrou. Pegou. Agora, aqui, ó. Ó. Não tem tempo para você dar um outro pé. Não tem tempo para você fazer isso. Exato. E isso. Exato. Entende. Não tem esse tempo. Entende. Pode ser? Então, essas duas mãos vão juntas. Qual que eu? Para vocês, eu vou pegar. Não entendi. Toma. Agora, a mãos não vão juntas. Assim, ó. Aqui, a mãos não vão juntas. O que implica é que a pessoa ainda está girando, esse braço já desequilibrou. Ou a gente transferiu, desequilibrou. Tá. Entendi. Não sei se eu vou vendi. Tudo bem. Tá. Panela. As duas mãos em panela. Tá. Agora, mantém a panela. Isso. Se você gira já com a panela, na hora que você faz isso, a panela não toma. Então, mantém a panela, na hora que você faz isso, a panela, na hora que você faz isso. Agora, é a panela junto. Isso. Eu não estou te pegando, eu não estou te pegando como peça. Não, 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 não se exige um ninho de trem aqui, não dá compatível nem com o teu braço tem. Isso. Isso. Tá ótimo. Você não precisa fazer a panela como peça, não é? Não hoje. O que você tem que aprender? Um movimento só. 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 Isso. Tá ótimo. É isso que você tem que aprender. Agora, eu estou deixando a mãozinha aqui, não tenho que te chiquear mais pra quando eu venho. Então, vamos aprimorar esse movimento. Aqui. Hoje. Bom. Ó. Né? Agora, eu já mudei, ó. Meu movimento está. Tá perfeito. Bom. Tem um monte de detalhe, né? Essa é uma uma esquema. Essa é uma uma assim. E depois você faz isso. Mas só que eu vou botar todos os detalhes aí que eu preciso de uma vez só, ele vai ocupar. Aqui ó, dá pra fazer isso. É mais simples. É. Agora, na prática mesmo, ele vai tá aqui ó. Essa parte aqui ó. Que é pra, assim, dar um porradão na pessoa. A espada tá aqui na frente, a pessoa tá descadeirada, e o remo entra aqui, assim. Você faz assim ó. Eu tenho harar, tem um monte de coisa aí também. Não. Isso é importante. Primeira coisa, primeiras coisas. Não mexe com tudo não. Comigo. Pra dentro. Aí. Arma na panela. Isso. Ótimo. É, isso não é tão bom. Ótimo. Quando jogar, vou pegar a batalha de uma vez. Não. Tá trazendo pro dedo pra frente. Ótimo. 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 Torceu, vai. Torceu, vai. Agora é. Ótimo. Vai até outra vez na frente. Tem que terminar o passo. Tem que terminar o passo. Tem que terminar o passo. Isso. Relaxa. Isso. É, posição de quem tá... Isso aí, ó. Ótimo. 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 Avança e mexe o corpo aí. Ótimo. Ótimo. Isso aí, ó. Tem que ir ao lado. Agora esse movimento pra frente. Mas isso daí é aprendizado. De primeiro ter esse cinturão aqui. Empurra. Pronto. Você começa a ter... Possibilidade de ficar assim firme. Pronto. Cinturão. Tá aqui, ó. Ótimo. Tá todo mundo. Tudo quanto eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Isso. Aqui você já torceu um pouco. Vai. Isso. Assim. Eu não tô conseguindo. Agora, estica. Isso. Aí agora, calma, calma. Essa perna aqui. O esquerdo. O esquerdo. O esquerdo. Agora, quando você entrar a perna, é tudo uma coisa só. Não. Tô braço ficou grande. Tô braço ficou... Tô braço ficou... Molinho. Não. É que você... Já tem uns dois pés com chá. Hum. Então, você me joga um pézinho no chá. Mas eu posso te mostrar que dá pra ser diferente. Tem isso aí? Temi. Temi? Pra não pedi a mesa? Não. Tá com pericola pra ti? Fala. Não. Não, você. Agora você vai dar um passo. O que está errado aí é que o braço não está firme, não dá uma maneira. O que é errado é que eu não pego em você no momento certo. Você já está com duas pernas no chão. Vamos, então, fazer com você com duas pernas no chão. Dois pernas no chão, não foi? É aqui. Mudei o desequilíbrio. Bom, é aqui. Esse daqui não pode acontecer isso. O braço, o braço, o braço. Segura. A mão tem que sempre estar na frente do pé. Eu não estou. Na hora de dar esse passo, a minha mão tem que ficar na frente do meu pé. Na frente do meu pé. Olha. Aqui. Bom. Agora esse meu mão tem que ficar na frente do meu pé. Isso que é fundamental. O melhor que você esteja. Bom. Não dá para acontecer isso. Que é o que está acontecendo aqui no chão. Essa mão tem que ir sem... Sem... Estes. Foi. Dois. Vai. Isso. Vai. Vai. Isso. Agora. Essa mão não pode ficar atrás do teu pé. Vai. Esse. Isso. Ó. Já está ruim. Vai. 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 Agora vai. Não tem que ficar adiante. E vai. Tum. Esse lado faltou. Faltou o Tony. Continua. Vai. Vai. Esse. Eu já estava fazendo uma alavanca. Agora. No meu antedrex. Vai. 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 já tem que estar assim é, não é um sovaco, é nem um ombro é um críceps é, aí agora é eu tenho que te levantar é um pouquinho levantado só